A FIFA vai ter uma arrecadação recorde com a Copa do Mundo no Brasil. Parte disso se deve à isenção de impostos. Enquanto enche os cofres, a FIFA enfrenta denúncias de pagamento de propina na votação da escolha da próxima sede. A FIFA tem 110 anos e 208 federações nacionais de futebol. Pelo estatuto, não pode ter lucro, mas organiza a Copa do Mundo, um dos maiores eventos esportivos do planeta, que pode até gerar muitos gastos, mas rende muito dinheiro. Ela tem um poder, alguns dizem, maior do que a ONU. Ela tem mais países membros do que a ONU, porque sabe a importância do futebol para o seu país, para o seu cidadão. A entidade estimava gastar 1,4 bilhão de dólares nesta Copa, mas a conta chegou a 2 bilhões de dólares. Por outro lado, a FIFA fechou centenas de contratos comerciais e 19 cotas de patrocinadores, 13 deles com companhias internacionais, que juntas rendem 2 bilhões de dólares. Esse valor, somado aos direitos de transmissão, chegam a 4 bilhões de dólares. Hoje, a FIFA tem mais de 3 bilhões de reais em caixa. A entidade máxima do futebol dobrou seus lucros desde 2007, quando anunciou o Brasil sede da Copa do Mundo deste ano. A receita da Copa no Brasil é de pelo menos 800 milhões de dólares a mais do que a última Copa na África do Sul e o dobro da Copa da Alemanha em 2006. A FIFA deixará de pagar, segundo o governo federal, quase meio milhão de dólares em impostos por causa de isenções fiscais. E segundo o secretário-geral, Jerome Valky, a entidade vai ganhar mais dinheiro nas Copas de 2018 na Rússia e ainda mais no Catar em 2022. Com tanto dinheiro em jogo, a FIFA vive mergulhada em denúncias. Segundo Jack Warner, presidente da Confederação Centro e Norte-Americana de Futebol, membros do comitê executivo da entidade teriam recebido cerca de 20 milhões de dólares para votar no Catar como país sede da Copa de 2022. Possível sede do Mundial de 2026, os Estados Unidos só oficializarão a candidatura caso a FIFA mude o formato de escolha da sede, com transparência sobre quem votou em qual país. É, não é a Rússia, é o Catar, né? É o Catar. É a segunda, né? Agora, isso é muito sério. Claro, é bom lembrar que a FIFA virou essa máquina a partir de 74. A FIFA nunca foi uma entidade poderosa, rica e tal. Em 74, na Alemanha, foi eleito o João Avelange. O João Avelange, brasileiro, como todos sabem, se eternizou depois na direção da FIFA e internacionalizou a FIFA entrando na Ásia, na África, criou realmente... O mérito dele foi de ter transformado o futebol num esporte universal e, por outro lado, criou uma máquina de ganhar dinheiro e de várias acusações gravíssimas de corrupção. O caso do Catar é um deles. E, inclusive, há provas das últimas investigações da FIFA que envolve diretamente o João Avelange ter recebido o suborno e o Ricardo Teixeira, que, por sinal, até hoje recebe salário da CBF. Ninguém sabe para quê. Ele não trabalha e recebe salário até hoje e tal. Então, criou-se uma máquina enorme de corrupção. Agora, esse é um ponto. Segundo ponto, a Lei Geral da Copa foi aprovada no Congresso e o Supremo referendou. Eu acho que é um problema gravíssimo a Lei Geral da Copa porque deu uma série de isenções à FIFA e, como nós sabemos, já falamos aqui 500 vezes, quem fica com os prejuízos é o país sede, no caso o Brasil, e os lucros ficam à FIFA. Na África do Sul foi assim, mas não foi na Alemanha. É bom lembrar que todas essas exigências que a FIFA fez, fez na África do Sul, fez no Brasil. Agora, aonde há Estado que funciona, ela não conseguiu fazer, como ocorreu em 2006 na Alemanha. Olha, William, a FIFA é uma grande multinacional do futebol. Futebol de praia, futebol de salão e o futebol de campo. São essas três atividades. São 209 federações no mundo inteiro que participam da FIFA. Quer dizer, é um poder enorme que tem lá o presidente da FIFA. Agora, há uma diretoria lá que parece que é eterna. Esse bato, ele fica lá já há algum tempo, está sendo questionado, mas ninguém consegue removê-lo. Depois do Avelange, ele é o segundo monarca que ocupa aquele cargo. Aquele cargo é um cargo que dá um poder enorme. Esse poder é baseado, muitas vezes, na estrutura de corrupção, não é verdade? Agora, com relação aqui ao Brasil, eu fui verificar uma coisa interessante. O BNDES fez um programa, chama Programa BNDES de Arenas para a Copa do Mundo e seus entornos, os entornos das arenas. E destinou uma verba para financiar as entidades dos estados interessados. Então, nós temos contratos do BNDES com entidades privadas, como, por exemplo, Corinthians, como o Atlético do Paraná, e com entidades que têm o poder público por trás, como a Arena de Natal lá, fizeram lá um estádio novo para receber a Copa. Enfim, isso gera um investimento enorme, mas um investimento que tem que ter juros, tem que ter seguro, como todo investimento no BNDES. E tem que ter garantidores, financiadores, financia-se, mas pede-se garantias. Então, envolveu essas quantias fantásticas, 400 milhões para São Paulo, 400 milhões para o Mineirão, 396 milhões para a Arena das Dunas e assim por diante. Esse é o gasto do financiamento que se dá. Agora, vai ter retorno. Uma coisa que eu diria que eu ia dizer a esses manifestantes todos é o seguinte, quando foi aprovada a lei, quando foi aprovado isso, aquela festa, eu vi a foto dos governadores lá e estavam lá todos eles, estava lá o Alckmin, estava lá o Aécio, estava todo mundo lá, querendo trazer para o seu estado o jogo da Copa. E foram para 12 estados, por isso ampliou tanta pressão de querer levar a Copa para o seu estado. Naquele momento, devia ter começado um movimento para que se esclarecesse esta lei, esse tipo de financiamento, esse negócio. Agora que a casa foi arrombada, vamos dizer assim, o que adianta? Mas ninguém sabia. Ninguém sabia em 2007. Naquele momento, eles falaram que ia ser uma Copa privada. E o Lula deu declaração pública dizendo que não entraria dinheiro público. Vamos fazer um registro aqui do...